Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer aqui um conteúdo aqui para o canal, que é um conteúdo assim que eu entendo e que eu quero passar para vocês também falar sobre esse assunto aqui no canal, que é sobre ser ator, o que é ser ator, todo o conteúdo tem a ver sobre RT, como iniciar, quanto o ator ganha, tudo, dicas, vou trazer sempre tudo aqui para vocês. Então se você já tiver alguma dúvida sobre esse assunto, já comenta aqui embaixo, me manda minhas redes sociais que também estão aqui embaixo para que eu possa responder e gravar outros vídeos para vocês. Também outro tipo de vídeo vocês podem pedir aqui que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Mas enfim, o vídeo de hoje então eu escolhi para começar com isso. Ah, o Instituto já escreveu no canal, se você não é inscrito se você é novo aqui, seja muito bem-vindo à nossa família, compartilhe o canal aí com o pessoal e agora sim vamos para o vídeo. Bom, eu escolhi para começar aqui esse vídeo falar se ator realmente precisa fazer teatro. Alguns vão dizer, lógico, tem que fazer, eu vou falar, não sei, né? Mas é uma dúvida muito importante, gente. Por quê? Hoje em dia, o mercado do teatro, ele está muito, do ator, ele está muito grande. O mercado cresceu muito e muito, ficou mais fácil, mais acessível para as pessoas estudarem para se formarem nessa profissão, né? Que querido ou não, se não é uma profissão assim que eu vou, como é que eu vou dizer assim, uma profissão que já vai deixar você rico de início, vai deixar você famoso porque, né, gente, você tem, eu vou dizer aqui também nesse vídeo aqui um pouquinho, nessa parte disso, um pouquinho. Mas enfim, gente. Antigamente, pelo menos aqui no meu estado, acho que ainda é assim, não existia escola de, não, escola tem, mas não existia escola de atuação para a TV, tá? Não existia esses cursos que ia direto para focado na TV. Isso existia o modo teatro. Então, muitos atores só puderam se formar e tiveram o que fazer para poder seguir essa profissão, o que é a formação através do teatro. Mas Igor, como é assim uma formação através do teatro? O que é que eu preciso? Onde eu tenho que ir? O que é que eu tenho que fazer? Vou falar agora. Bom, gente. Existem duas maneiras de você se formar como ator, tá bom? Pelo teatro. Ou você faz um curso profinalizante, que é o quê? Um curso que no final do curso, geralmente são de dois, três anos, acho que dois anos, acho que o máximo, você vai ganhar um DRT na sua carteira. O que é o DRT, Igor? Gente, DRT eu vou fazer um vídeo exclusivo falando sobre isso, tirando todas as dúvidas, falando sobre o valor, tudo atualizado, do momento mesmo, no outro vídeo. Mas eu vou adiantar aqui. DRT é um registro profissional. Sabe quem é advogado, quem é médico? Ele tem um número na carteira para comprovar que ele estudou e que ele está apto para exercer aquela profissão. Então, ator, maquiador, modelos, são obrigados a ter o DRT. E músicos também. Quando eles têm aquele DRT, significa que eles são uma celebridade, uma celebridade não, um artista. Que eles dão o hábito para trabalhar profissionalizando, profissionalizando, a gente não vai ser profissional naquela área ali que ele desejou, entendeu? Então, DRT é isso. Mas aqui é resumido, mas tá, eu, quem sabe, no próximo vídeo eu libero sobre isso, tá? Agora, tem essa forma, ou tem a forma fazendo cursos livres. Muitas cidades têm cursos livres, né? Na minha cidade, em Campo Bom, tem cursos livres, um dia que eu já fiz, que foi participar do grupo Arte e Vida, e no final do curso eles dão um certificado. Esse certificado você guarda junto com todo o material que tu fez durante o curso, até texto que você ganhou, a matrícula, faz uma cópia, faz uma foto, pede uma cópia. Recorte de revista, se você sair em alguma revista falando sobre você atuando, da peça que você tá, que mostra o seu nome, fotografia no palco, fotografia se arrumando, tudo que você fez, tudo que tá relacionado ao seu nome, através do teatro, através dos cursos, você vai guardar, vai guardar numa pastinha, e mais ou menos após três anos, quatro anos de cursos livres, tá, gente? Três a quatro anos, recomendo quatro anos, você vai ter a estratégia da sua casa, da sua casa, não, do seu estado. O que que é o diabo satédico? O satédico, gente, é uma empresa que cuida de tudo, do trabalhista, de quem trabalha no espetáculo, teatro, TV, tudo que tem a ver com o mundo de artista, tá bom? Espetáculo, circo, tudo tem no satédico. Aí você precisa pesquisar todos os documentos que precisa levar, tudo no satédico do seu estado, tá bom? Não adianta passar aqui de São Paulo, Rio, Salvador, porque cada um tem o seu tempo. Pode ser que na sua cidade, no seu estado, pra fazer teatro, apenas um ano e já dão, né, o DRT. Eu não sei. Vai no satédico do seu estado. Aquela satédica tem uma coisa, eu digo isso, tá? Aí, no satédico você vai fazer uma prova, se não me engano, você vai ter que fazer umas coisas lá, e eles vão ver se tá habito a fazer essa peça, habito a fazer, tirar seu DRT. Creio eu, né, gente, você tem três anos, quatro anos de estudo, com certeza você vai conseguir tirar seu DRT, né, gente? Já vai tá ali, né, firme, né, na peça. E também tem a faculdade de artes cênicas. Mas o que que é a faculdade de artes cênicas? Gente, a faculdade de artes cênicas, também, eu vou falar aqui resumido um pouquinho, porque vai ter um vídeo exclusivo sobre ela, então a gente pergunta sobre ela, e quanto de valor você quer saber. Arte cênica, gente, é um conjunto de tudo. Onde é que vocês vão aprender? Sobre teatro, sobre cinema, sobre TV, sobre roteiro, sobre tudo esse mundo, tudo mesmo, tá? Lógico, não vale pra falar profundamente do teatro, da TV, de tudo assim, de cada tema, porque senão vocês não tem que fazer muitos, mas muitos, mas muitos anos de faculdade, né, gente? Porque tudo tem estudo. Tem faculdade exclusiva só pra cinema, tem só pra TV, aí você faz, mas artes cênicas já é um conjunto bom, e geralmente sim, artes cênicas já te dá o DRT, hábito pra você trabalhar na área que você escolheu, né? Seguinte, ator tem que fazer teatro? Tem que, tá, gente? Eu recomendo sim. Porque, na minha opinião, onde é que você vai ver se o ator é, ele, realmente aquele ator bom, é no teatro e no palco? Na TV a gente pode errar quantas vezes a gente for, tiver que errar, a gente erra, é editado, ali tem filtro, ali tem microfone, não consegue, muda um pouquinho da voz da gente, até que no vídeo, sem microfone, profissional, a minha voz não é essa, daí que você tá ouvindo assim, 100%, é diferente, a imagem também é diferente. Então, assim, no teatro, ali é o vivo agora, se eu esquecer a fala, eu tenho que improvisar, e tipo assim, eu não posso passar assim, tipo, tipo, ah, tô falando, e daí tipo assim, parar, entendeu? Fica assim, só aquele barulho assim, gente, não pode. Então, assim, o teatro é a verdadeira casa, é o verdadeiro emprego, na minha opinião, de um ator. O que que a TV representa pra mim? Isso é sempre, eu já falei em teste, eu já participei de teste de novela, né, já passei, eu vou explicar pra vocês, tá, tudo, como é que funcionou, tudo, dicas de robôs de teste, como decorar texto, tudo, você vai ver em manual do ator, nessa playlist, vai tá criado aqui no canal. Gente, ah, esqueci de estar falando. Então, gente, vocês precisam, né, decorar texto, tudo, e no teatro, vocês vão ter que, tipo assim, ah, eu esqueci a falar, não pode, você tem que passar a verdade. E na TV, ele é muito fake, ali na TV, sabe, no teatro, não, e sem falar que ali no teatro, você vai tá cara a cara com o povo, na TV, não, né, então ali, você vai ficar assim, pô, né, e agora, se eu erro ali, imagina que coisa mais feia, não é? Então assim, eu sempre falei no dia, sempre falo isso, que pra mim, a TV, ela é um alimento, entendeu? A TV, tipo assim, é uma, é um local onde é que eu vou participar, é ótimo, é ótimo, é bom trabalhar na TV, é muito bom trabalhar na TV, mas sim, eu vejo que a TV, ela é um lugar, onde é que eu vou ir, e vou fazer meu nome, vou fazer minha imagem, vou tá ali, vou tá trabalhando, mas onde é que eu vou tá praticando muito, aquela profissão, acho que vai ser no teatro, porque no teatro, é ao vivo, é agora, eu não sou do tempo da TV, que as novelas eram gravadas ao vivo, do rádio TV, queria muito, muito esse desse tempo, ou que volte esse tempo, porque pode ter uma coisa muito gostosa, porque o teatro não tem o que dizer que não é gostoso, né gente, o mundo do ator, da armaturgia, né, e, então assim gente, o teatro, ele é mais difícil, na minha opinião, que a TV, a TV é que a gente consegue errar, e esperar, e refazer, o teatro não, se a gente errar, a gente tem que mudar na hora, a gente tem que improvisar na hora, entende? Então assim, na minha opinião, teatro sim, o ator tem que fazer teatro, pra ser ator, na minha opinião, mas se você quer seguir, no mundo, de TV, só seguir, no mundo da TV, só fazer novela, e TV pode fazer também, faça curso gente, se informe, provavelmente, acho que São Paulo e Rio, deve ter muitas escolas, que falam, que fazem curso só pra TV, que dão direito a DRT, ou que tem uma carga horária boa, ou que tipo assim, é realmente, como eu vou dizer assim, ela, tem conteúdos bons, sabe, tem todos os conteúdos, tá, pesquisa uma, que seja acessível, ao seu, ao seu bolso, perto da sua casa, o que tem, como vocês irem, e veja também as recomendações, vê se essa escola realmente dá o valor, que realmente ela, mostra o verdadeiro lado do teatro, ou da TV, enfim, que você escolher, entendeu? E aí você me diz, Igor, mas tem cursos gratuitos, tem muitos, só você digitar aí no seu estado, não posso falar, porque eu não sei onde é que vocês moram, né, mas procurem aí, vejam se você pode pagar um pago, se você não puder pagar agora, faz, você pode fazer curso livre, vai fazendo, depois de cinco anos, gente, passa rapidinho, volta a cabeça, se você quer tirar o DRT, após cinco anos, você se forma, e tira o seu DRT, enquanto isso, você já é um ator, gente, querendo ou não, você tendo um teatro amador, você já apresentando, você já é um ator, tá bom? Aí você me diz, Igor, mas você tem curso profissionalizante, que curso você tem? Eu faço curso sim, já fiz cursos também, já concluídos, eu tenho curso de roteiro de cinema, tenho curso de cinema, de cinema, concluído, com direito a certificado, que comprova que eu tô hábito pra trabalhar naquela área ali também, né, certificado, com a carga horária que é o máximo que pode, eu tenho de cinema, se não me engano, é cinema, aí roteiro de TV, e textos pra teatro e TV, de artes cênicas também agora, eu terminei ontem, segunda-feira, foi que eu terminei, quando eu tô gravando esse vídeo, mas na segunda-feira eu terminei, as aulas de artes cênicas também, me formei, tirei, só falta agora pegar o meu certificado lá, pois tal, aí também fiz teatros gratuitos aqui, e teatros pagos também aqui no meu estado, que foram durante, que é durante dois anos, e isso tudo, ajunta com o material, tudo isso que tu faz, todos os certificados, gente, por isso que é importante, se tiver um workshop de algum ator, de algum diretor, faça, porque os certificados reconhecidos pelo sindicato dos artistas, o sindicato dos artistas, não, pelo governo, escolas que são dentro da lei, que estão dentro da lei, tipo no código lá, aquela coisinha toda, com o governo, não sei se explicar agora direito, vai vir um certificado, que nem o certificado da artes cênicas, eu fiz pela uma faculdade, então assim, ela vem ali o nome da faculdade, e um código ali do governo, pois tal, que é uma escola realmente, licenciada, para oferecer aquele curso, oferecer aquelas aulas, tudo de artes cênicas, e que a pessoa está hábita, para poder utilizar aquilo dali, e pôr no seu currículo, incluindo seu currículo, no seu histórico, na sua biografia, que ele realmente fez, aquele curso, que é reconhecido, por uma empresa, que é formada, naquilo, gente, artes cênicas, se vocês quiserem, que eu faça um vídeo, só de artes cênicas, o que foi, o que eu fiz, como é que eu fiz, se foi rápido, ou não foi rápido, já vou adiantar, foi bem rápido, não foi demorado, não tive gasto, grande, tudo, explico tudo direitinho, mostro certificado, para vocês, atrás vem escrito, assim, bem legal, que vem tudo escrito, gente, tudo escrito, assim, os temas, no dia da prova, que eu tive que fazer uma prova, para ver se realmente, que eu aprendi tudo, né, o das aulas, né, realmente se eu li, a gente recebe muito texto, tem uns textos aqui, eu posso linkar lá no meu blog, para vocês também lerem, e aprender um pouquinho, se interessar também, fazer por lá, onde é que eu fiz, que eu recomendo muito, muito boa, mas eu nem vou falar esse copo, que eu quero fazer um vídeo exclusivo, aí, para vocês, tá, sem publicidade também, tá bom, e, então, assim, gente, de várias maneiras, então, resumindo, todo o trabalho que vocês fizer, em relação ao teatro, ou, também, certificados, workshop, para vocês participarem, peguem, gente, e, e guardem esse certificado, e no dia que você for tirar seu DRT, vocês pegam, e levam ele junto, por quê? Ali vocês vão poder, comprovar que vocês fizeram, crie uma parede, lá na sua casa, com os quadros, onde é que vocês podem dizer ali, ah, minha parede da fama, né, a minha parede da fama, quem tem os contrapartos, quadra, quem tem os ganhos de prêmio, vocês vão pôr ali, os quadros certificados, dos orgulhos que vocês fizeram, tá bom? Se vocês quiserem também, eu vou trazer um vídeo aqui, onde é que eu mostro todos os meus certificados, explico de cada um também, e faço um vídeo de cada curso, resumido também, tá? Desculpa, estando ali atrás, porque, gata doida, né, vai fazer o quê, né, gente? Mas, bom, gente, foi esse o vídeo, esse aqui é de uma série, de um canal que tá entrando, desculpa ele ficar longo, gente, conforme eu faço aqui, ó, fico bem rosa, vocês estão vendo? Olha só, mas é porque daí, que assim, cai a iluminação, que eu só tô com a luz normal, aqui, do teto, aí eu fico mais vermelho, é porque eu tenho aquele, probleminha, esse mente no frio, fico com as bochechas muito quentes, e bem rosinha, ou vermelho ou rosa, tá? A gente já tá bem vermelho, a gente já tá bem rosa, tem gente que eu tô bem branquelo mesmo, tá? Mas é isso, minhas redes sociais estão aqui todas embaixo, dúvidas, vocês podem deixar aqui embaixo, então, deixe já, ó, um beijo, fiquem com Deus, e, até o próximo vídeo, ativa os sininhos também aqui do, ativa o sininho, né, não os sininhos, pra receber todas as notificações, tá? Um beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau.